A glória do Senhor Jesus esteja sobre você neste momento. Vamos falar sobre as características de um verdadeiro profeta. Depois nós iremos falar as características de um falso profeta. Nós precisamos tocar nesse assunto, e esse assunto é de suma importância. Vamos lá, portanto. Como conhecer o profeta? Vamos ver aqui pelas características dele. Deus vela-se do homem ou mulher para usá-lo em mensagens proféticas, no Antigo Testamento ou em o Novo Testamento. Através de profeta, ministro ou de dom de profecia, a mensagem de Deus é transmitida para a igreja com fins aproveitosos. Primeiro, a primeira característica de um profeta verdadeiro. Ele só diz o que houve da parte de Deus. O verdadeiro profeta fala a verdade de Deus na mensagem que transmite. Entendeu? Na mensagem que transmite. E diz ainda, o profeta verdadeiro não transmite mensagem de sua mente para agradar ou desagradar. Propositalmente, é, ele fala a palavra de Deus. O profeta fala a palavra de Deus. Isso com verdade. O rei de Israel, mais prudente, procurou saber se não havia ali um profeta do Senhor. Disse, porém, Josafá. Não há aqui algum profeta do Senhor? Josafá perguntou. Disse, é, a qual posso consultar? A pergunta foi essa. Tem algum profeta do Senhor por aí que eu possa consultar? Aí, certamente o rei de Israel percebeu que aqueles profetas não mereciam confiança. Não confia em toda mensagem de profeta. Certo? Não confia. Não é de confiança. Na mensagem, certamente o rei de Israel percebeu que aquele profeta não merecia confiança. O rei de Judá respondeu que havia o profeta, chamado Micaias. Mas o aborrecia, pois suas profecias sempre o desagradavam. Ele trazia a mensagem do Senhor Jesus. O rei não gostava. Por sugestão, o rei de Israel, o rei de Judá, mandou chamar o profeta Micaias. Os mensageiros lhe advertiram que todos os profetas já haviam dado uma mensagem unânime a favor do rei. E o que ele deveria fazer é o mesmo. Tu vai lá profetizar, mas tu tem que fazer uma mensagem. Tu tem que, aliás, profetizar que agrade o rei. A resposta de Micaias define a postura de um verdadeiro profeta. Veja qual foi a resposta dele. Porém, Micaias disse, vive o Senhor, vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso eu farei. Entendemos? E contrariando todos os profetas do rei de Judá, Micaias predisse que Israel seria morto. Seria derrotado, no caso. E foi mal visto, preso, mas Deus cumpriu a sua palavra. A palavra do profeta. Não importa o que vai acontecer com você depois que Deus te entregar a mensagem, você entregar a mensagem para o povo. Se o povo não aceitar, claro que você vai pagar as consequências. Mas só que a profecia vai se cumprir. Ele foi confirmado por Deus. Certo? Deixa eu ver aqui. Está aqui. E o rei de Judá foi morto e o exército sofreu pesada derrota. Segundo, há evidência na confirmação de Deus. O verdadeiro profeta, irmãos, é confirmado por Deus. Sua mensagem é autêntica pelo Espírito Santo e merece credibilidade. E todo Israel, e todo Israel, desde Dan até Betseba, Betseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Está lá, primeiro Samuel 1, 20. Samuel era um jovem profeta no tempo de Eli. E foi confirmado por Deus perante toda a nação de Israel. Quando Deus fala, Deus cumpre. Estou terminando, irmãos. Tem revelação e discernimento de Deus. O rei Jeroboão estava em pecado. Acho que isso aqui eu já li e já falei em algum vídeo. Só que o tema não era esse. E mandou sua mulher disfarçar-se e consultar o profeta. Profeta Aiais. Diante da grave doença do seu filho. Ou do filho seu. A mulher disfarçou-se e foi ao profeta. Antes que chegasse a sua casa, Deus falou ao profeta, alertando pela chegada da mulher do rei. Quando ela pôs os pés na porta da casa, o homem de Deus a surpreendeu. É, irmãos. O homem de Deus surpreendeu. E sucedeu que, ouvindo Aiais, o ruído dos seus pés, olha o que aconteceu, irmãos. Dos seus pés, entrando pela porta, disse ele, Entra, mulher de Jeroboão. Por que disfarça assim? Por que te disfarça assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Você está entendendo? Com duras novas. Até lá, 1º reis 14, 6. E falou do mal que viria sobre o reinado do seu esposo e da morte da criança e que, de fato, aconteceu. Profeta verdadeiro. O verdadeiro profeta de Deus, irmão, não se deixa levar pelas aparências e muito menos pela bajulação de qualquer que seja. Ele não se deixa levar. O profeta não é substituível, insubstituível, irmãos. É o último ponto. O profeta Elias, fugindo de Jezabel, a ímpia mulher do rei Acabe, refugiou-se no deserto de Iberseba e recebeu a ordem de Deus para se levantar. Para levantar-se, pois ainda tinha muito a fazer. Ei, te levanta, meu filho. Tu tem muita coisa a fazer. Quando pensava que só havia ele para ser usado, Deus lhe disse, também eu fiz ficar em Israel sete mil. Tu não está sozinho, não. Se estiver pensando que está sozinho, não está. Ele deixou que é sete mil. Todos os joelhos que não se drobaram diante de Baal e toda a boca que não o beijou. Sete mil, irmãos, é a média que Deus tem de homens para substituir quem quer que seja. Se tu não for, eu vou usar ele lá. No tempo de Deus, Elias passou o cajado para Eliseu para cumprir a sua profecia. Irmãos, para cumprir. É, a sua missão. Amados irmãos, é assim. Elias e depois rei Eliseu. Quando um sai, o outro entra. O importante é não deixar a obra parar, porque ela não pode parar de forma, de maneira nenhuma. Eu e você temos a responsabilidade de divulgar o Evangelho. Alertando a humanidade que deve buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém, Jesus? Se inscreva no meu canal, dê um like e ative o sino de notificação. Amém. 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 Amém.